E, jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de UFC 24 pra vocês. Como é que a gente começa o episódio de hoje? A gente começa o episódio de hoje com o sexto jogo do WL nosso. A gente tá 5 barra 0. Vocês viram no episódio passado que os primeiros cinco jogos a gente conseguiu ganhar. Vamos pro sexto jogo. Ainda é sexta-feira aqui. Ele tem o Peter Tchek, tem o Gaiá, o Kuduz, o Kubo, o Ansu Fati, o Salah, que ele tirou. Então, muito bom time. E bora aqui pras cabeças ver o que a gente consegue nessa partida aqui. Perdeu. Marca ali em cima, recupera. Tenta não perder de novo. Tá impedido, né? Tá nada, mano? Caralho, como não tá impedido? Boa. Trocar. Bem fechado. Tá lá, hein? Boa jogada. Ali pelo meio com o Kine, 1x0. Vamos lá, hein? Eita. A garretilha na bunda não vale, meu amigo. Tá lá, boa. Saiu deu garretilha na bunda, chat. Aí é foda. Valeu, Marcinha. Obrigado pelos 13. Salve, beleza. Mais um mês aqui. Boa WL, igual. E nunca se esqueça até o fundo, Pelé. Até o fundo. Boa jogada, hein? Boa jogada pelo meio. E o som guardou mais um, 3x0. Eita, o quadro tá tiltado já. Tem que ser por cima, mano. Mais um, Pelé. Sou aqui de Planaltina. Te recomendo colocar a Oi, Fibra. Jogo nisso aqui, 26ms, máximo 30. Ô, valeu, Felipe. Obrigado aí pela recomendação, mano. É Planaltina que chama? Salve aí, mano. Tamo junto. Só porque o Ederson fez a defesa acrobata lá, eu achei que a gente não ia tomar o gol. Tomamos. Acho que tô no verde também com o Salah, né? Não vai perder esse gol. Caralho. E aí? E aí? Impossível tirar a bola? Impossível. Não? Impossível. Vai. Só fazer. Tá lá. Vamos. 4x1. Vamos lá, Chante. Boa bola. Tá lá. 5x1. Boa jogada pelo meio ali com o Sonaldo. Valeu, Jonatas, pelos 15. 15. 15 já, TMJ. Tamo junto, mano. Legal, hein? Tá lá. Boa. Cruzamento, sexto gol. Rafael Leão pro Son. Beleza? E chegamos a 6x0 com esse 6x1 e Kit. É isso? É. 6x1 e Kit 6x0. 7x0. Didi. A gente chegou a 50 gols de voleio, então vamos ter um pacote ouro premium de atletas pra abrir agora. Porém, a gente ainda tem no cemitério quatro jogadores do pack de 100 mil que a gente abriu no episódio passado. Então eu vou deixar esse pack pra abrir depois do conteúdo que a gente vai mandar esses caras em algum DME. Vamos lá. Sétimo jogo ainda da WL está prestes a começar. Estamos 6x0. Bora pras cabeças. Qual é o adversário? Número 3, Antonio Rudeca. Número 6, Theo. E... Pô, time humilde. É, time humilde. Ele tirou o Alja B, provavelmente, no Hero. Deve jogar muito bem. Se ele tiver num elo alto com esse time, mano. Vamos lá. Ô, Juan, obrigado pelos 23 meses. Mais um mês te acompanhando. Inspiração pra todos. HJ-TBM, faço 9 meses que estou na academia TMJ Sempre Pelo. Boa, tamo junto, é nóis. Tô abrindo o Recompensa Rank 4? Acho que dá tempo da gente abrir, sim. Manda aí pro Pelegames 9.3, mano. Que a gente abre. O Cruyff morreu faz um tempo já, mano. O Cruyff é falecido. Você não sabia, não? Faz alguns anos já, mano. Didi, mais uma vitória. 5 a 2. E... Teve hat-trick do Keane dessa vez, hein? Não é ele que normalmente faz os hat-tricks. Normalmente é o som. Dessa vez ele que pegou a responsa dos gols. E chegamos a 7 barra 0, hein? Didi. Vamos lá, tamo 7 barra 0, vamos pro oitavo jogo. Ih, ó lá, pegamos o String Sniper, chat. Tem cara que não tem muito o que fazer, mano. E que é fracassado na vida. E aí fica se escondendo atrás desse tipo de conta. E snipando. Só resta a gente ter pena, entendeu? Porque pro cara se sujeitar a fazer isso, ele não deve ter nada melhor pra fazer, né, mano? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui, vamos dar nosso melhor e já era, véi. Tentei, galera. Não deu, mano. E... 7 barra 1. Não peguei nenhum bugador ainda, não. FC Points. Vamos lá. 7 barra 1, nono jogo. Qual o time do adversário? Cara, o Nathan é pro player, mano. Esse é o Nathan que era da SPQR lá, mano. Dá pra ver pelo time. Fudeu, mano. Não tem como ganhar, não, mano. O Nathan é insano jogando, velho. Já tomei várias tacas dele, mano. Ele é assim, ele é pro entre os pró. Eu vou dar meu melhor aqui, né, mano. Mas ele é, tipo, absurdo entre os absurdos, mano. Cês tão ligado, né? Ele era da SPQR. Acho que ele ainda tá na SPQR, mano. O Nathan é foda, mano. Mas vou dar o meu melhor aqui, mano. Boa. Não vi? Bica daí, vai. Elo alto só vem os brabo. É, meu, ela não tá tão alto assim, né? 7 e 1. É um pouco alto. Mas ainda é um pouco de azar parear um cara do nível do Nathan, né? No 7 e 1. Sobra não, mano. Boa. Acho que a gente tem que ir mais devagar. Tô indo muito rápido, mano, pro ataque. Boa. Vira. Mais devagar. Vamos virando a bola. A marcação dele tá altíssima. Tem o que fazer pra sair, mano. Bom, pelo menos veio o primeiro Mbappé, né, gente? A gente não tinha enfrentado o Mbappé, mano. Veio o primeiro. Demorou, mas veio, né? E veio junto com o Alexia, junto com todo mundo, mano. Nossa. Boa. Acerta um passe, time. Caralho. Uma bola. Vai. Ah. Tá bom. Boa marcação. Vira. Mesmo que você mova. Isso é meio frustrante, né? Porque você sabe onde o cara vai chutar. Você move e o goleiro cai pro lado, né, mano? Mas... Boa. 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 Legal. Aí, fizemos um de honra, hein? Bom lançamento. Vamos lá. Quando eu ganhei, eu lembro muito bem que foi de 1 a 0, assim, mano. Mano, no colo total, velho. Boa. 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 Vou concentrar aqui, galera, pra ele tentar um segundo gol. Vai que dá, né, mano? Acreditar até o fim. É difícil, muito difícil, mas... Aí, não pretendo voltar a beber, não, mano. Larguei a mardita. Boa. Marquei mal. Vai em cima. Ficou bom. Vai. Ah, quase. Opa, sobrou. O joguinho tá me ajudando a fazer um gol. Obrigado, joguinho. Ô, Fifinha, obrigado. Pra eu não perder tão feio aqui. Mano, e o Mbappé fazendo a condução, caralho. Se liga. É um ET, mano. Ah. Ah. Foda de marcar, né, mano? Parece fácil. O cara faz parecer fácil ali, mas... Não é fácil, mano. Caralho, os passos também é uma merda, hein, velho. Boa marcação. Não. Achei que tinha marcado certo, mas... É. Mais um virou vitória contra o Palmeiras, mano. Hum, quase graça. Acelerei ali no meio. Boa. Tentei acelerar pra tentar fazer alguma coisa acontecer ali, mas... Tô só abrindo espaço aqui na defesa. Deu speed lag de novo. Tá foda, mano. Começar a dar... Eu nem vou jogar mais essa... Nem vou jogar mais agora esse horário, mano. Porque começou a dar speed lag e eu vou deixar pra jogar a outra depois do conteúdo, mano. GG, Nathan. Tá jogando muito, mano. Tem como, mano. E... 7 barra 2, gente. Vou jogar depois do conteúdo pra ver se para os speed lags também desse... Ai, não perdi por causa disso. Deu speed lag só no final. Já tava sendo goleado, já, mano. Então, vamos lá. Décimo jogo de hoje. Vamos dar uma olhada no time do adversário. Estamos 7 barra 2. É o último jogo de hoje. Três zagueiros. Não sei se ele vai manter os cinco atrás. Aparentemente sim, porque são três zagueiros que nenhum deles tem categoria pra jogar de volante, né? Vamos lá. Provavelmente vai ser os cinco atrás, sim. GG. Então, fechamos os dez primeiros jogos da Weekend League. 8 barra 2. Muito obrigado, Junior Silva pelos 16 meses. O Vini pelos 15. O Alan Brasil pelos 9. O Lucas Farias pelos 18. O Rafa Pontes pelos 13. O Fel pelos 12. O Vi, o Master. Eu já tinha agradecido. Tamo junto. E, galera, nós vamos fazer esse DM. Nós vamos mandar três dos caras que estão pendurados lá. E o 8-2 nós vamos guardar pra outro DM. E aí a gente teve que comprar alguns bronze do Beijing Gohan. A 200 moedas. Só por causa do requerimento do máximo cinco clubes, tá? Isso aqui é meio chatinho. Então, vamos mandar. Vamos guardar no clube três dos quatro caras que estão lá. Vamos mandar o Pedro Gonçalves. E mais inegociáveis aqui. Em um dos times 83 do Player Pick Team of the Week. A gente fez a combinação de 2-8-4, 3-8-3 e o resto 8-2. Tudo inegociável. E mandando um cara que tá lá pendurado. Nesse primeiro time que vai ter um pacote eletro pequeno de atletas. E agora nós vamos mandar no outro time. O Coman, como um 85. A gente usou ele em algumas partidas. Mas ele não vai ser mais útil. Ele não fica nem no banco. E não tem por que guardar. Porque ele já é muito barato. E a gente vai tirar ele de novo. Em algum momento também, né? Então, é tudo inegociável. Como vocês podem ver. Eu só não vi se dá pra descer um 8-2 pro 8-1. Porque vai que, né? Vai que dê. É bom a gente checar. Não é que é mão de vaca. É que... Ah lá, tá vendo? Num rumo à glória sem Fifa Points. Cada recurso que você tem importa, tá? Então... Tudo primeiro dono. Tudo inegociável. Vamos mandar? Tá feito. E agora é a hora da gente abrir o Player Pick Team of the Week, hein? Dá ousadia. Ô, Jata Malcky. Obrigado pelos 17... Obrigado pelos 17 meses. Pedro Gonçalves vai pro clube. E vamos ver quem que nós vamos tirar aqui nessa escolha tripla. Foi. Aí, o Abameyang tá GG? Ele teve duplo upgrade, né? A carta dele é boa, mano. 4x4, alta, baixa. Olha os números dele. É óbvio que ele é um pouco inimigo do Link, mas... Eu não tô triste com o Abameyang. Acho que a gente imitou levemente. De verdade. Uma mitadinha. Não é? Quanto que ele vale? O Alba já foi bola no FIFA, hein? Aí, ele é 30 e poucos mil. Ele nem é forragem, Chate. GG. Temos aí um cara, caso a gente precise de um cara primeiro dono na Ligue 1, né? Top demais. Vou mostrar pra vocês 4 coisas que venderam também da nossa lista de transferências, tá? Do BPM. E dá pra gente dar uma última listada aqui nesses bronze. E aí o que não vender a gente coloca no clube, como a gente faz no BPM. Vamos abrir os packs agora negociáveis desse DME que a gente fez e do DME Diário também. É, o Alba teve... O auge dele foi no Borussia, né? Mano, não brinca comigo. Não brinca comigo, e aí? Imagina tirar o Van Dijk negociável, mano. Não brinca com a minha pessoa, cara. Ele tá infe, puta merda, mas eu só vacilo também, mano. Eu já tomei o bait do Mbappé que tava especial, agora eu tomei o bait do Van Dijk que tá infe. Eu não lembro, cara, que ele tá informe. Isso aqui vende ou não? É 500 ou só tem? Por que tá todo mundo vendendo gato a esse preço? Não deve ser esse preço, mas eu vou tentar vender. Por desencargo de consciência. Vai que... E... Liga chinesa talvez venda? Não. Boom. 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 Vai pro clube com o Excel? Era um teste pra saber se vocês estavam espertos, Shanti. Eletro pequeno de atletas? Não, pratinha. Tá? Gurma aqui. Esses dois aqui vão pra lista, show. Vamos abrir agora o variado Prime pequeno de atletas? É o Mihawk, tá dizendo? Não. O que faz o coiso? Ele mesmo é. O que faz o grid. O maluco faz o grid, Shanti. Na comemoração. Esse maluco aí que joga com o Kivara, foda-se lá na seleção. Kivara, chela. Toda fotodinâmica desse maluco é ele mandando o grid. O maluco forgado, hein? E é totalmente quick sell. Vou ficar com ele que a gente não precisa das coins agora, tá? Se precisar, a gente dá quick sell nele. E ouro premium de atletas? Não faço ideia de quem seja. É o Akanji? O Akanji é desse país, né? É. 82 de over. Nha. E nada demais aqui nesse pack. Bem-vindos de volta ao nosso Rumo à Glória e objetivos que fiz em off ontem à noite. O time tá aqui. Vocês vão ver, eu coloquei três caras da Bundes, coloquei a Banini e coloquei o Raspadori. Porque, ao mesmo tempo, já adiantei o objetivo do jogador que saiu e também o Marcos lá de evoluções. A única coisa que eu não comecei ainda foi o Malácia, a evolução do Malácia em si. Porque a gente já iniciou, mas eu não comecei os jogos. Ia ser muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, porque tem que dar assistência com ele e tal. Então, o Malácia eu vou fazer separado depois, tá? Mas, aqui nos objetivos, a gente tem um monte de coisa pra resgatar. E vamos começar aqui pelo Palácias, tudo feito. Então, gol com o Argentino, utilizei a Banini. Aí, as tênis de bola enfiada. Aí, jogador da Bundesliga foi o Zé Keane. E, pelo menos, três atletas da Bundesliga nos titulares. Então, pra ter a animação, se eu apertar o L3 e não tem a animação, eu vou resgatar um a um. Tem esse problema quando você resgata de uma vez só, que você não vê a animação do jogador. E eu acho da hora ver ele chegando, né? Dá a sensação que você tá tirando um jogador vanguardista. Então, estamos resgatando um a um aqui. No PS5 não demora também. E, por fim, vamos resgatar o conjunto. O Palácias, que é um vanguardista aí da semana dois, que chegou pra nós, né? Do objetivo. Meia central do Bayern Leverkusen. Não tem números muito meta, mas pra gente ter como primeiro dono, pra um futuro time da Bundesliga, um futuro time de argentinos aí, que possa pedir em objetivo, é GG. Então, bem-vindo ao clube, o Palácias. E, junto com ele, já adiantei bastante coisa com o Raspadori, que é um jogador de evolução. Eu falei Marcos, mas, na verdade, é aqui na aba temporada. Primeiro, objetivos diários. Vamos pegar o XP. Não muda nada pra nós, que a gente já chegou no nível 40, né? E vamos pegar as moedas aqui, todos os objetivos semanais. E aqui, já deu pra fazer 10 gols, 20 gols, jogar 5. Isso aqui já foi acreditado, porque é XP. Então, eu vou pegar de uma vez só todos os packs e player pick que tiver aqui. São dois packs e um PP. E foi isso que adiantei ontem. E, com isso, o Squad Battles Elite 1 já tá mais do que garantido, porque a gente tá com 53 mil e 23 pontos. Doze coisas venderam. E a gente não fez o BPM ainda hoje, tá? Saiu aqui o gato a 250 moedas. E esses jogadores, eu vou limpar. E os bronze que não forem dupe, a gente vai guardar no clube desses aqui. A gente não vai listar mais nenhuma vez, porque eles já não vendem a 200 moedas. Vamos só abrir esse player pick, então, pra que a gente possa fazer um BPMzinho hoje. É um player pick 75+, dois jogadores. Tá, foi bem horrível. Eu vou pegar o Faravelli. E aí, vou deixar ele no cemitério e vou... Descer todos os jogadores aqui, porque vai que alguma dessas coisas deixou de ser dupe também. Dos ouros, eu não lembro se a gente usou em DME algum deles, né? Então, quando a gente desce tudo aqui, a gente descobre quem é dupe e quem não é. E é mais fácil de mandar tudo pro clube, né? Então, tudo isso aqui vai pro clube. E os 18 itens duplicados voltam pra lista de transferências. Ô, valeu, Bruninho, pelos cinco meses. Agora que a gente fez o BPM e tem um monte de coisa vendendo... Mais um mês. Trem Jota. Tamo junto, Bruninho. O caixa desceu porque não tiramos nenhum dos treinadores caros, infelizmente. Vamos abrir os packs que a gente tem na loja pra abrir e ver o que a gente vai tirar. Bora lá. Pacote ouro premium pra começar. É aquele Skiri. Se pá, né? É, acho que é assim que se fala. Tarkovski, Mings, a gente já tem ele, inclusive. Isso eu não quero, isso eu não quero. Pacote de contratos. Ele é negociável? Ah, não, ele é inegociável. A gente nem tem muita coisa no clube, né, mano? Eu não sei o que a gente faz com ele, mano. O 81, chat. Com o Skiri e mais um monte de coisa, a maioria é inegociável. E alguns negociáveis bem poucos. Eu acho que a gente tem 183, 182 e 184 negociáveis. A gente vai fazer o DME da Les Sommer. Pra ter uma 86 de primeiro dono, que vale por forragem, que a gente tá mandando a grande maioria aí negociável. E também pra ter uma jogadora de primeiro dono pra objetivo. Porque é importante na série de primeiro dono a gente se proteger desse tipo de coisa, né? A gente ter jogadores bons de primeiro dono, porque a gente não vai poder recorrer ao mercado quando vier ali um objetivo, quando vier uma missão, alguma coisa que precisa usar jogadores, né? Então, tá aí. Vai chegar mais uma carta vanguardista pra nós. Segunda vanguardista chegando hoje. A atacante francesa. Que tem bons números, né? A Les Sommer. Ela não é ruim, não. Ela tem números interessantes. Eu acho que ela tem 5 de perna ruim, se não me engano, né? Bem-vinda. Vale fazer ela? Vale por esse preço, mano? Você faz a maioria inegociável. Tudo inegociável, se você puder. Então, o Skiri e a Les Sommer vão pro clube. E ela é 4 barra 5. Só o média alta, que é um pouco estranho pro atacante. Vamos abrir esse pack de contratos aqui, que é tudo negociável. A gente coloca no clube. Beleza? Vamos abrir agora o Eletro Pequeno de Atletas, chat. Que veio o raro, um jogador pratinha. Ô, Rafinha, obrigado pelos 13 meses. Nada demais nesse pack? O que acha do Messi ganhar essa bola de ouro? Acho questionável, mano. 75 mais? Eu não sei qual o over. Não sei. Não sei nem quem é o jogador, pra ser bem sincero. É o Camada. Sabia que ele tava na Lazio, não. Latium. 81 de over. A gente não tem ele. Boa. Já lembrava de cabeça. E aí, Jean, bom dia. Vamos abrir agora o pacote ouro de atletas. 12 ouro, sendo um raro. É o Herrera, certo? Não, não é o Herrera. É uma moça? 80 de over. Castelhanos. Ô, Gus, obrigado pelos 9 meses. Puts, a gente já tem, mano. Mais dupe, chat. Será que é negociável? Nah. Nah. Vamos fazer uma melhoria ouro com as duas duplicadas inegociáveis e mais um monte de ouro inegociável de ligas não tão boas de linkar. Bom dia, Xochô. Que bom, mano. Se divirta aí com o Fifinha. Valeu pelos 4 meses. Tamo junto. Vamos guardar os dois e continuar a abertura de packs. Eu vou aproveitar 7 coisas que venderam pra mostrar pra vocês. Saiu treinadora do Marrocos e treinadora uruguaia que não são tão caras, mas vendem por um valor interessante. Tirou a Diany no melhoria ouro? Tá vendo? Cartaça no melhoria ouro, né? Às vezes a gente acha que não vem nada, né? Não, o Griezmann é muito bom nesse jogo por causa dos play styles dele, mano. Castelhanos e Mandragora vão pro clube? Vamos já abrir os dois jogadores do melhoria ouro aqui. Dois de nível raro. Eu não sei o over. 82. A chance é... Não, a gente não tem o Andrik porque a gente mandou os 8-2 inegociáveis em DMN. O Andrik e o Diogo Dalô, beleza? Tirou o Dembélé ontem no melhoria? Bom. Vamos abrir agora 2-80 a mais. Tá, é aquele 82, né? Esse cara. DiMarco, né? É. Acho que a gente não tem ele também, não? A gente mandou em DMN, é o último que a gente tirou. DiMarco e Jean-François. E agora o último dos packs, que acho que 2-81 mais, né, chat? Vamos lá. É 84 esse cara. O Lobotic esse ano, 8-4 de over. Tá bom. O que vem junto com ele? Ele e um Bob Firmino. Galera, então é o episódio de hoje do Rumo à Glória. Por hoje é só. Amanhã vamos ter mais um episódio com os últimos jogos, os últimos 10 jogos da Weekend League e premiação e muito mais. Então, obrigado pelo carinho de todos. Em mais um vídeo, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. 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 A CIDADE NO BRASIL